Você é musa gay, você apresenta aquele bombadérrimo, espetacular, show do gongo no Mix Brasil. Eu tive a honra de ser jurado lá. Me esclareça o seguinte, por que que esse presidente Bolsonaro e os seus rodeados ali tem tanto medo de gay, tem tanto problema com esse assunto? Eu acho que muita gente que votou no Bolsonaro estava muito assustada com o cenário gay e trans, especialmente. Eu me considero uma pessoa, assim, tá racista em desconstrução, machista em desconstrução, etc. Mas sou atriz, meus pais eram bem cultos, bem modernos, minha mãe especialmente, uma cabeça muito aberta, eu fui criada com muita luta contra o preconceito. Mas mesmo eu me assustei com a quantidade, com quantos casos de transexualidade existiam. Tipo, o João, uma amiga, melhor amiga dele pré-escola, ia lá em casa. Uma menina triste, triste, mas ela era adotada e eu pensava assim, poxa, coitada, adotada, que barra. Bom, ela foi estudar no Canadá no colégio, ela virou menino, ganhou prêmio no Canadá do aluno mais popular da escola, é uma outra pessoa, nasceu o Lu, maravilhoso, eu vi, é uma amiga, filha da minha amiga, quer dizer, e a gente não esperava que tanta gente estava querendo fazer essa transição tão perto da gente, é assustador. Fiz todo aquele prólogo de dizer que eu sou moderno, que até eu me assusto. Agora imagina quem já é mais careta, quem não gosta nem, não acredita nem que homossexualidade seja de Deus, nem nem lesbianismo seja de Deus, nem bissexualidade seja de Deus, transexualidade, então? Então deu essa impressão que quando o Bolsonaro foi eleito, vai terminar esse negócio de gay. Ou vai passar essa minha vontade da bunda. Vamos eleger ele, quem sabe passa. Talvez seja isso, meu Deus. Será que essa vontade é uma coceira? É, 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 é. É um cafezinho, né? Porque é uma ameaça, né? A pessoa se sente ameaçada. Meu Deus, eu estou sentindo uma coisa e não sei o que dizer, o que eu estou sentindo. Vamos bater, vamos bater. Pega o cacetete, vamos bater. Ai, que bom ter uma psicóloga aqui.